Hoje no noticiário da Globo, uma informação espantosa. Fiquei até feliz de saber que minhas netas saíram de Cuiabá, faltando soro antiofídico lá. E já morreu gente por falta do soro. Que absurdo, gente! Isso já era rotina, era uma maneira de falar. Como é que isso pode acontecer? Nós temos que lembrar que não é só o Covid. Há muita coisa acontecendo. E o que falta? Nós temos que ver o que de fato é necessário para a gente poder enfrentar esses problemas. O que está acontecendo é uma tragédia no Brasil. O Ministério da Saúde agora, inclusive, me surpreende. Porque o ministro parece que era especialista em logística. Como é que deixa isso acontecer? É difícil achar que... Nós temos que achar uma maneira de enfrentar toda essa situação sem desprezo de situações particulares. É o caso das vacinações aqui em Curitiba, no Paraná. Nós temos a dificuldade de achar... de ver a vacinação contra... A notícia aí não apareceu, hein? Contra as doenças endêmicas aqui. Isso não pode acontecer, gente. Isso aí é a fábula de dinheiro que tem sido até desperdiçada. Desperdiçada graças à corrupção. O dinheiro existiu. Foi mal administrada, mal fiscalizada. E... Travar os processos de corrupção. Depois que eles acontecem, bem depois, o mal estará feito. Então, o povo, o povo brasileiro, vigilância cívica, falam tanto em patriotismo, 7 de setembro, e na bandeira, e no nacional, o pessoal com camisa verde e amarela. E a vigilância. Combate à corrupção, à incompetência, à alienação. Tem que ser permanente. E todos nós somos responsáveis. Não tem esse negócio de dizer que é a agência ABC. Até porque elas normalmente têm uma orientação política e ideológica. Cada um de nós tem que acreditar na justiça, no Ministério Público, na polícia, nas polícias estaduais e municipais e denunciar no Judiciário. Nós temos que provocar. Em último caso, ir para as ruas. Onde é que está o nosso patriotismo? Onde é que está? 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 Obrigado.